Música Música A polícia falou, montaram a garota em lá Opa, aí, que deram Música 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 3 4 . . . . . . . . Não, não sei se que ele está na frente. Ele sabe que ele está na rua. Quando ele está na rua, ele está na rua por 30 dias depois de rosto. Ele está na rua. Ele está sempre a rádio. Ele está muito bom, mas o poder é muito bom. Eu estou realmente a rádio quando eles estão para o colégio. Quando eles estão indo para o colégio, eles estão indo para o colégio. Então, eu acho que não tem problema. Hoje, tudo está bom. Não é isso? Não, esse é o esse, a grip. Eu posso ver com a gente. Quando eu te dou acelerador, eu vou te soliço. Não tem que ter acelerador de acelerador. Não tem que ter acelerador de acelerador. Aqui você vê. Não tem que ter muito grip. Tem que ter uma pequena coisa. Eu quero dizer, você tem que ter uma segunda parte. Eu tenho uma espelha, mas eu tenho um espelho. Eu tenho uma espelha. Eu tenho um espelho. Aqui, você pode ver. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Está com calor. Então, eu tenho um espelho. Eu não sei. O que é? Chabadi. Chabadi? O que é? Chabadi é alguém aqui? Eu não sei, não sei, o telefone não está pegando aqui. Ele está aqui. Ele veio aqui? Veja, ele veio aqui. Ele não estava aqui. Ele não estava aqui. Ele disse que eu não sei quem era. Eu não sei. Eu já estou aqui. Agora estou aqui. Eu tenho aqui. É muito importante fazer isso. Vamos, vamos. Eu já estou aqui. Eu estou aqui hoje comi. Entrei. Tá aqui. Teste de Londro. Algo! Portanto. Teste de Londro. Teste de Londro é agraja. Estimulando. Estimulando. Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles falam que eles estão chegando aqui Eles estão pegando aqui Eles estão pegando aqui Mas não tento isso Porque... Os policiais estão pegando aqui Eles estão pegando aqui E aí 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 O que é isso? Então, vamos lá. E aí 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 Olha a linha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não posso falar tanto com os apollo h1 Não posso falar apenas com o apollo h1 Não, não posso falar com o leeninho O que as companhias tem o que se empolga Eu me sou conforto quando ele for a leen Olha, como eu quero ver As pessoas me amando com o que me diz Então, galera Não sei o que eu quero dizer Mas galera A pessoa não pode estar por aqui 2 ou 3 segundos Não esqueça, não esqueça Isso é uma cena lá no o carro que era bispo vai ver não, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá Vox finita, vamos lá, vamos ver na vlog Vamos ver, vamos lá todo mundo, vamos ver 60 km 60 km 60 km, vamos ver, vamos ver vamos ver, vamos ver 1,5 km e isso vai um um micro Meio de problema o que é isso? oh man o que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL